Aplausos 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 E perto, quer trocar a bola Aplausos 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 Caramba! Obrigada. 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 Você não sabe o que é o cara dele? Entendeu? Quer dizer? O que é o cara? Obrigada. 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 Obrigada! Bola mole, então você não está trocando com ele aqui? Bola mole, ele passou mole, só vem assim que eu... Vai lá, vai ter que botar aquela cor de dólar É exato, só solta o seu braço, solta O braço é isso, olha A gente não... Aplausos 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 Isso aqui vai ficar com a minha parte, só um pouquinho, só um braço. Luz, vamos lá, Luz. Vai, Luz. Luz, 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 Luz. Luz, 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 L Obrigada. 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 Não, ela vai longe te dizer assim, né. Se você quiser falarginho eritinho, ó. Olha só, galera, de baixo. A menina saque de sin agua. Ó. Na lateral. Mas se você fizer, saca aí o fio de lateral, sem nada Só sair assim, é isso que eu quero que a mão que vocês tem Eu vou ter meu fio, não é? Tem nada, ó Tem caidinho da rede Tem caidinho da rede É isso aí, ó Lateral É que tá muito longo esse saco Tá muito longo Tem que sacar assim, ó Sem nada, tá morrendo perto da rede A menina tem que entrar ali Vai ficar aí velho, assim, viu? Por que você tá saindo, ó? Tá trocando na bola? Olha a distância Tá vendo a distância Essa é a distância que ela vai pular Que ela vai pegar lá Se você sacar próximo daqui Você vai bater aqui, que ela vai pular essa distância aqui Menor que sempre, ó Se eu sacar por cima, ó Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto